E aí galera, beleza? Nada tá bajando a parada com mais um vídeo trazendo aqui pra vocês Assassin's Creed Unity, Honor Chronicles que eu tava fazendo isso aqui em live Só que isso aqui não tá rodando em online né, o jogo só funciona off Daí por isso eu não tô fazendo isso aqui em live mano, por isso mesmo Daí vai ser em offline, formato de vídeo Bom, eu tô em recesso da CD da Renner Daí eu vou ficar uns dias, umas duas semanas lá na Vo Daí por isso não vai ter live Daí eu tô lá na Vo, vou voltar na Vo Daí as lives deu uma parada, o canal, vou tá fazendo vídeo celular Daí se alguém quiser recomendar algum jogo de celular pra eu fazer, me recomenda Que eu parei na missão 6, vamos lá então né, que é essa daqui, The Silver Smith Vamos lá então né, começar a game, esse aí Esse jogo que eu tava fazendo, é legal também, quero fazer todos Assassin's Creed Dead City Cade, quero fazer também E o canal eu vou tá, pra 2024 eu vou tá focando em terminar jogos incompletos Que tá pela metade Vou tá fazendo, o que mais, os não narrado também E trazer nove jogos pra vocês né, e comprar um i7 Espero voltar pra CD da Renner É isso aí, reja uma namorada Vamo lá Então, basic aqui né, simplesmente Tá que eu espero aqui Cuidado com o campo de visão Mas aqui tá que tá de boa Espero eles virem pra trás aqui ó Aí tu pode matar eles Marte Massa Game Só sai aqui né Não sei se tem a ver com o próprio Assassin's Creed Unity Porque não sei se é Spin Off O pessoal tu dá fé Vai Phil Ah, nem foi Aqui tu pode Pode camuflar nos obstáculos ó Também tem o Assassin's Creed volta aí Pro Android que é dessa mesma pegada Só que ele é 3D E tem que rodar sem internet Daí não dá pra fazer live Daí tem os do Ezio Vamo ver né Acho que o Java dá pra trazer Aquele lado do Java lá se não me engano Não sei se vocês já jogaram lá do Assassin's Creed versão Java Olha Tá os caras aqui Aqui meus atributos ó Tô com 0 de poção Tô com 0 de tudo Tu pode usar as poção Tudo Peraí uma coisa rapidinho Se eu aumentar o Bicã aqui vai ficar muito estranho né Posso esticar tudo Posso baixar Que a ideia de crédito diminui demais Não tô só vou tirar o Bicã Só um teste só pra ver Tá fechado Tem que ir lá por cima então Pra quem tem dedo grande é ruim esses jogos Porque Pra perto do botão vai no outro Aqui faltou luz Eu ia me arrumar pra dar pra vó Tava jogando Assassin's Creed e dá um Dá um burro Graças ao Naruto É que defende Eu consegui Vou conseguir trazer pra vocês de novo Vai ser informado onde Lá vizinha Ó Foi pro outro lado ali Vai ser informado live Nessa é a moeda que eu parei Mas pelo menos eu tô jogando em um emulador O Xen em um emulador de 360 é muito bom mano Sai caralho Os caras são fraquinhos As moedas aqui é útil pra pegar item Vamos Vou pular o maleditor Aqui vou tentar matar ele Com hit Não deu Morreu morreu né Caralho porranco Me dá um tiro ali e morri Morreu Caralho mas fico muito feio de perto Mano Vai ganhar dinheiro Ah clarei as dentes Tirei aquele tártaro Bem melhor né Paguei 240 conto Saiu de buscar alguém nisso Agora falta só Só vou comprar em sete né mano Mas saiu de primeiro lugar Bom trabalhar isso mano Tu trabalha tu consegue as coisas que tu quer E eu espero voltar pra cd da reina Meus planos são o que? Voltar pra cd da reina Simplesmente Dá pra janeiro né Que a gente vai voltar Tomara que volte Daí eu vou fazer minhas lives no canal E eu morri Morreu Viu os paraxinhos ali Pedi dois de vida Merda Morra caralho Fazer minhas lives Eu vou trabalhar Horário de trabalho Daí seis de manhã até Dois e meia Cuidado de cinco pra trabalhar Daí eu vou estar trabalhando Quase das cinco da manhã pra trabalhar né Daí seis de manhã até dois e meia Daí depois Eu vou fazer minhas lives Quando eu venho do trabalho Daí três às cinco Depois eu vou me arrumar E ir pra academia Claro né mano Projeto Cheipado Games Saúde mano Pelo menos eu vou ficar Mais forte como eu tava antes Todo mundo via minhas fotos antigas Falava Pô Tu era bonitão Tu era fortão Tinha mais chance De ficar com as gurias mano Muito novinha por aí Quero ficar com elas Fui lá na compreendação Lá da minha empresa Sorri pra uma gatinha A gatinha sorriu de volta mano Não tentei nada com a gata Porque o Uber tava vindo Mas era linda pra caralho a guria mano Foda foda Espera a cara passar aqui Daí tu vai Pula aí Mata o cara Como é que eu morri ali caralho Fui pular ali Esclareceu o cara E morreu Por isso que eu faço Dedo grande Os botão muito pequenininho Mas a gente tem dedo grande mano Muito ruim Mas dá pra dar uma cicericada Nas gurias né Tira essa bebica mano Tá muito ruim Só parece que tem a minha nareba só Eu fui pro baixo mesmo Foda-se O caminho mais seguro é pro baixo Esse meu assassino aqui Ele não Sabe fazer muito salto da fé não Foi foi né O cara que eu quero matar Tá ali então Só seguir ele né O alvo principal é esse maluco aqui Eu tenho que seguir ele Que nem aquelas perseguições dos outros Assassin's Creed Onde é que ele vai Assassin's Creed E o próximo Quero ver se eu trago Syndicate talvez Já tá instalado né O play tava dando de graça Não posso deixar com o bagulho Ficar muito Verde Tá certo Aproximação Tá bom Se ficar amarelo Tô distante Verde e vermelho Tô perdendo o alvo Então cuidado Acho que era com o machado aqui Comprei alguns jogos Na Steam Tava em promoção Vou trazer pro canal Acabar com o cara agora Fale agora Ah passei Deixei três vivos Revi duas vezes Ah Até que tá bom Essa aqui é a próxima missãozinha Rocktail Daí tu vai ganhando Os diamantes E vai ganhando Vai ganhando Como é que fala mano Dinheiro Daí tu usa pra comprar Upgrade das missões Pode vir story também Daí sei lá Tem habilidade pra comprar Algumas requerem Dinheiro Outras requerem Diamante Daí tu vai comprando Por exemplo Aqui é pra metal life Combustível Aqui tem power up Por exemplo Consegue mais Dois pontos Hp durante vida Hp poção Daí tem essas coisas né Aqui pra comprar Mais moeda Tu gasta diamante Depois diamante Tem que ter dinheiro Pra comprar né Aquelas coisas de sempre Né mano É isso aí Vou ficar por aqui Antes eu vou mostrar Uma conferência Pra vocês Esse aqui Esse aqui eu vou Postar No meu face O instagram Lá da conferência Olha o pessoal Todo mundo Isso aqui que eu peguei Da micro secreto Mas mal fala comigo Ana Ana Cláudia Querida pra caramba Obrigado incêndio Me deu Aquela caveira Aquela caveira Boa Massa pra caramba Pessoal tudo ali Todo mundo Gente boa Games Tem mais gente Que saco pessoal A maioria Alguns não quiseram ir né Tudo antissocial Eu fui O pessoal gosta Bastinho de mim E é isso aí Nos vemos Na próxima Obrigado a todo mundo Isso aí Valeu E fui Amiga 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 Amiga